Estamos fechando o Terminal Rodoviário Intermunicipal de Campo Grande, porque a estadual já está fechado. A partir de sexta-feira, estamos dando 48 horas, em razão de passagens já compradas e adquiridas pelos usuários, Terminal Rodoviário da nossa cidade fechado durante 30 dias. Não há outra possibilidade de atitude. Impressionou o número de infectados somente ontem em Dourados. 33 novos casos. Em Campo Grande teve 5, gente.